Silêncio, gente, que tão dormindo, tá? Melhor não acordar, por isso que eu estou aqui podendo falar com vocês. Pensem bem antes de terem filhos. Usem camisinha. E aí, meu vento? Meu xirinho de chuva com minhas patentes entupidas Me joga na parede e me chama de lagartixa Eu já fui forroseira, sabia? Eu já tive um professor, eu dançava forró profissionalmente Mas era um tanto esfrega, esfrega, esfrega Vocês me lembram um funk que a minha amiga Carol mandou pra mim, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, tá ligado? Esfrega, tá? Vou parar com isso. Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar É mostrar, né? O que a gente fala é outra coisa Vou mostrar pra vocês a rotina de mim Linda eu, né? Tudo bom? Caixa comigo A rotina do meu dia com os meus filhinhos, com os meus cachorrinhos Com os meus anjinhos Que, gente, são tão queridos, tão santinhos Eles não incomodam nada São os amores A Clarinha também tá aqui, ó Esse é o pé dela Ela está dormindo Acho que todo mundo fala Você não mostra mais a Clarinha? Não, gente Botei ela num saco de lixo e joguei fora Sabe o que as pessoas pensam de mim, velho? Inclusive, quero convidá-los aí no meu Instagram Que é a Roberta Pupi com dois is Só por isso mesmo Eu tentei gravar a rotina Porque, tipo, eu mesma gravando a minha rotina, sabe? Não foi nada fácil Porque eles querem comer a câmera Eles querem me comer Querem se comer também Que isso? A gente tá falando de se morder De comer assim Comer comidinha, gente Ah, gente, pra não gravar Ah, pra quem não sabe o que eu tô falando Planeta Terra, assiste esse vídeo aqui Que é o vídeo onde eu falo Dos meus filhinhos A Aica, ela é muito agitada Ela, velho, sabe? Ela é a que incomoda Pois é, a Aica é a que incomoda O Buddy, mano É muito de boas Sério Ele praticamente não late Não reclama Sabe? Esse é meio brabinho Meio nervosinho Mas eu gosto Eu gosto dele Ele tem pintinho A Aica, ela me acorda todos os dias Às sete da manhã Às vezes antes, cara Às sete da manhã É o horário que ela pensa Assim, vou acordar minha mãe Aí eu penso assim Tá, beleza O que que ela quer até comer? Eu imagino Porque eu quando acordo Você quando acorda Você pensa o quê? Tirando, mexendo o celular Ouço, estrupício Tô falando de necessidades Tá, mexendo o celular Tá, nós queremos comer Né? E fazer xixi Ela só queria me acordar mesmo Acho que ela pensa assim Ah, eu vou acordar minha mãe Aquela vaca Ela faz isso Desgraçada Desgraçada Meu amor da mamãe também Ela é linda Ela é fofa Não muito Meu Ju Tudo bem? Meu Deus Que lindo Dói, cara Que agressividade Só porque eu demorei Com calma, tá? Com calma Calminha Vamos comer? Então vamos comer Deixa eu levantar aqui Peraí Eu vou passar, gente Tá tudo bem, gente Vamos ver o que vocês aprontaram Vamos Me mostra Vamos dormir também Eu achei bacana Mas sai Acorda Deixa eu ver Sai da frente Vamos lá ver Me mostra Vou adiar Vamos ver Filhos Aí eles comem carne moída E tipo É parece pra dar crua, sabe? Mas eles são meio tipo frescos Aí eu dou a carne com legumes Tipo cenourinha, beterraba Essas coisas assim E também dou frutinhas Ai, é muito fofo Eles comem frutinha Bem bonitinha Dá maçã Ai, que adora morango E é isso Eles comem essas coisas aí Ai, ovo também Ovo eles adoram comer ovo Tudo bem, gente Como você vai? Vamos fazer o café da manhã Como ontem Eu cheguei muito tarde de casa Aí Não tem comida pronta pra eles E oito horas Eu tenho que ir pra academia Ou seja, eu tenho que fazer tudo muito ligeiro E vocês já vão ver Eu que nem doida Agora começando a fazer as coisas Cada vez que cai um pedaço Eles comem tudo Tá esperando lá comidita Quem vai comer? A Aica Que fica berrando E o Bud Sempre fica de boas Né, Bud? Pra que essa Pra essa toda, né? Vem cá, Bud A Aica é do Bud Só gorda Vem, Bud A Aica é do Bud Não tem problema Pode comer esse Tá agotoso, cara? Agora eu tenho que comer Me arrumar pra academia Não sei, deve ter 5 minutos Vamos ver esse tempo Que a mamãe ficou se arrumando Tudo que aconteceu Hum, alguém comeu tudo Parabéns que foi Sobrou um pouco aqui, cara Quem que vai comer? Isso, minha gordinha favorita E cabe coisa que der Tem minha filha Senhor Olha o Rabinho, gente Olha o Rabinho A Rabinho da felicidade Por isso que eu dou comidinha pra eles Eles ficam mais felizes Comem mais E agora A mamãe Pupi vai limpar as coisas Quero Cocadinho Chocolate com amêndios Meu Deus Meu Deus Eles tão comendo o portão da casa Olhem isso Pequinha, meu amor Tu sabe que isso aí, filha Não se come Isso não é nosso Não pode, filha Ai, cara Eles tão com uma mania, velho De comer o tapetinho do banheiro Eu não sei porque que serve esse tapetinho de banheiro Porque fala assim Que esse tapetinho de banheiro Ele é pra eles cachorrinhos Fazendo xixi e cocô Gente Eles comem Eu tava editando de boas Ai eu ouvi o Bud e a Arca latindo E eu pensei O que está acontecendo? E, gente Eles conseguiram escapar da grade E estão agora Na sala Suas praguinhas Cadê? Cadê essas praguinhas? Vem cá Suas pragas Vem cá Ai, ai, ai Calma Sem violência Sem violência Ó Shhh Shhh Dói 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 Meu Deus Isso Se matem Não matem eu Isso Pode se matar De boas Eles escaparam lá E comeram essa mambaia Gente Eu vou mostrar pra vocês Quando eu cheguei Mano Cara, não pode comer essas coisas Aí quando eu cheguei Cara Eles Tadinha Mas sobreviveu A Elizabeth Que eu vou dar nome Pra minhas plantinhas E essa vai ser Elizabeth Eu dei o nome agora Pra ela Pra ver se fizeram parte Do nascimento dela Não pode aí, cara Não Não, tu vai derrubar o vaso Buddy Ai, cara Passa pra lá Passa pra lá Pra lá Vem cá Mamãe Isso Buddy veio Ai, que lindo Buddy Isso Só pra fazer Seu Tadinha 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 Eles mordem muito Quando eu tô empolgada Chega, né Vamos dormir agora Vou mostrar pra vocês O que eles fizeram Na garagem Comeram Olha só Aí Eles comem também cocô Eu já falei Para, gente Vocês também Já comeram cocô Vocês acham que Quando fizeram neném Vocês fizeram cocô ali Nunca botaram a mão ali E lamberam Ah, para, né, gente Nunca mesmo Me tinha sensação Enfim Aí eles comem cocô Eu até acho massa Porque daí eu não preciso limpar Mas daí é nojento Quando eles vêm me lamber Sabe Beijar minha boca Não, não Beijar minha boca Mas as minhas regiões Não, aqui mesmo Dá beijo na mamãe Dá beijo Ai, meu Deus O cheiro de cocô Você vai lá De comer o cocô Porque eu tô sentindo Um aromazinho Filha Mamãe Tá sentindo Ou peitaram É bem normal Como eu sou uma hiper mãe Que vocês sabem Que eu não sou qualquer pessoa Eu pesquisei na internet E eu vi para dar petisquinho Cada vez que eles vão no banheiro No tapetinho Não é que Sempre quando eu falo banheiro É o tapetinho, tá? Aí dá um petisquinho na boca deles E é muito massa Porque tipo Como eu peguei eles Quando eles tinham, sei lá Quarenta e poucos dias Que eu fui doida Não devia ter pegado Eles estão novos Ai, mas eu também Passou aquela fase Gente, agora eu tô voltando a viver Tá, precisava desabafar Agora a mamãe vai ver a bagunça Que vocês fizeram, tá? Peraí, vamos ver Ah, tipo assim Eu coloco essa grade No meio da casa Praticamente É porque senão Eles fazem cocô e xixi Pela casa inteira Ai, gente Até que tá de boas Não comeram banheiro E não fizeram cocô também No caso, né? Vocês não vão fazer? Acho que a Eka vai fazer Vamos ver Ai, meu Deus Parabéns, meu amor 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 Vai ganhar prêmio Acabou o prêmio, filha Pera Pera Pera, come só um pedaço E mamãe vai dar mais Pera Tá muito bem Parabéns, viu? E alguém vai fazer cocô, gente Vamos esperar por esse momento Bud, é ali que vai fazer Ali Vai lá Parabéns, Bud Vamos ganhar comidinha Muito bem Parabéns Parabéns, Bud Muito bem Muito bem Parabéns Parabéns Quer? Mamãe vai pra academia Se comportem Não é pra comer o banheirinho Tá? Tá ouvindo o Eka? Não é pra comer o banheirinho Tá bom? Fiquem aí Ai Muito bem Tchau Ah, ops Continuem aí Eu não tô comendo uma banana Por quê? Que eu não tô comendo mais Aí agora eles já podem passear na rua Porque eles tomaram a vacina lá Que pode Aí Eles só querem comer tudo que eles veem na frente Quando sai, sabe? Não passeio muito divertido Mas tirando isso Eles são os amores Então eu estou agora doando eles Tá? De graça Não precisa pagar nada É mentira É brincadeirinha É só um modo de dizer assim Tipo Pode levar Sabe? Não, gente Imagina Eu não devolveria eles Por enquanto E essa foi a rotina Eu não sei se ficou boa Porque tipo assim É difícil gravar sozinha Uma rotina com dois Rinocerontes Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Se vocês quiserem mais vídeos assim Com a Aika Tipo Eu posso filmar Talvez um passeio Completo com eles Indo lá no centro Vindo vocês Nossa Isso é muito massa Talvez eu faça isso Mas aí eu tenho que pedir Pra Mariana ir junto comigo Tá bom? Um beijo na bunda Uma luta no subaco E até o próximo vídeo Fui